Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de Grego Intermediário da Escola Charles Spudion Online. Estamos no nosso quarto módulo, a nossa terceira aula tratando sobre o caso dativo. Ainda tratando sobre a introdução do dativo, para que você entenda bem, já que nós estamos falando aqui muito sobre essa questão de objeto direto, objeto indireto. Nós vamos tratar várias vezes sobre essa questão de transitividade. Nós vamos pegar mais uma vez aquele nosso exemplo lá. Agora eu vou colocar em uma ordem melhor. Eu dou a vida eterna para elas. Eu dou a vida eterna para elas. Sendo que aqui nós temos o sujeito, aqui nós temos o verbo, e esse verbo tem uma transitividade porque ele não é um verbo que tem um sentido em si mesmo tendo terminado assim. Se eu dissesse somente eu dou e esquecesse isso aqui, eu dou simplesmente, você perguntaria, você dá o quê? E você dá para quem? É um verbo que requer um complemento. Então, por ele requerer esse complemento, ele é um verbo transitivo. Transitivo. E nesse sentido, esses, os seus complementos, quais serão então? Será a vida eterna. Tudo isso aqui é um complemento. E para elas também é um outro complemento. Sendo que eu dou a vida eterna, a vida eterna, quem dá, dá algo. Esse algo aí, essa coisa aí, no caso, esse ponto aí que está sendo tratado a partir do verbo transitivo direto. Então, quem dá, dá algo. Esse, a vida eterna, será então o objeto. O objeto direto. Mas quem dá algo, dá algo para alguém. Esse, para alguém, será então o objeto indireto. Porque ele recebe, neste caso aqui, o que é entregue, o que é entregue pelo sujeito aqui, a partir do seu objeto. Ele recebe esse objeto. Então, só colocando em uma outra cor aqui, esse quadrado aqui, para você entender, esse retângulo. Para elas. Tudo isso aqui será, então, o objeto indireto, porque recebe o objeto direto. E no caso do português, porque diz respeito a uma preposição aqui, a preposição para. No caso, essa preposição indica para a gente que nós temos um objeto indireto aí. Mas, só para que você entenda aí, onde é que a gente está, para você não ficar perdido. Já que, várias e várias vezes, a gente vai falar sobre objeto direto, objeto indireto e todas essas questões dentro da frase, dentro da oração. Ok? Muito bem. Tendo falado sobre isso, vamos para a nossa aula aqui, com relação ao sistema de cinco casos. Na última aula, nós falamos sobre o sistema de oito casos. O sistema de oito casos é justamente aquele que trabalha com a questão do genitivo. O genitivo sendo aquele que tem o genitivo e o ablativo, na verdade. Certo? E também no caso do dativo. O dativo, para o sistema de cinco casos. Para o sistema de oito casos, ele tem mais dois, né? O locativo e o instrumental. Certo? Muito bem. Já que o dativo, o instrumental e o locativo têm a mesma forma, eles têm a mesma forma, no caso do sistema de cinco casos, obviamente. Então, nós vamos considerá-los como um só caso. Certo? Se tem a mesma forma e o sistema de cinco casos diz respeito, diz que caso diz respeito à forma, então, se esses três aqui, então, se o dativo, o locativo e o instrumental têm a mesma forma, então, eles vão ser considerados como um só caso. Certo? Dessa forma, se referindo-se, dessa forma, né? Caso se referindo-se a uma questão de forma e não de função, que é como o sistema de cinco casos se apresenta. Nós já explicamos aqui. Cinco casos é o sistema que diz respeito a caso como forma. Se é forma, tem a mesma forma, é o mesmo caso, então, dativo, locativo e instrumental vai ser a mesma forma, então, o mesmo caso. Certo? Um caso só. Tudo isso é dativo. Certo? Tudo isso é dativo para o sistema de cinco casos. Muito bem. Vamos trabalhar, então, com a ideia ou noção. Isso é todo um parágrafo lá no Daniel Wallace e eu dei uma resumida aqui nessa nossa tabelinha aqui para você entender melhor. Certo? Ideia ou noção é aquilo que é trazido a partir do sistema, certo? No caso aqui, aquilo que traz a ideia ou noção de dativo puro, de dativo instrumental, de locativo, para você entender o que a gente está trabalhando aí. O que envolve e a questão que ele responde. Muito bem. Quando se tem um dativo puro, ou seja, dativo verdadeiro, dativo somente, enfim, verdadeiro dativo. Aquilo que é dativo mesmo, para o caso lá do sistema de oito casos, o que ele quer dizer com o dativo puro, dativo verdadeiro, enfim. O peer dative é quando diz respeito a interesse, certo? Quando diz respeito a interesse. Deixa eu melhorar aqui. Interesse. Então, quando nós temos lá, eu dou a vida eterna para elas, nós temos esse para elas aqui, é o interesse. Ou seja, eu me interesso em entregar a vida eterna para essas pessoas, para as ovelhas, para essas pessoas. Então, por essa razão, isso diz respeito a interesse, certo? Interesse. Esse é o meu interesse, certo? É para elas, por elas. Eu estou com vistas às minhas ovelhas quando eu entrego a vida eterna, certo? É esse o ponto aí que se quer dizer com respeito, com o interesse. E, então, esse dativo responde a uma questão para o verbo. Para quem? Eu dou a vida eterna. Para quem? Eu dou a vida eterna para as ovelhas. Esse seria o dativo puro, mais ou menos assim dizendo. Ou seja, aquilo que o dativo quer trabalhar. Quando nós temos uma ideia ou noção instrumental, então, o que envolve aí nesse ponto é a questão de meio. Ou seja, é aquilo através do que eu faço alguma coisa. Então, eu dou a vida eterna através da minha morte, por exemplo. Vamos pegar, então, esse exemplo aqui. Eu vou colocá-lo aqui em uma outra cor, certo? Eu dou a vida eterna. E aqui eu vou colocar... Você vai, no caso aqui, isolar. Vamos isolar esse ponto aqui. E aí a gente vai fazer um novo ponto, certo? Eu dou a vida eterna. Pronto. Eu dou a vida eterna com a minha morte. Eu dou a vida eterna com a minha morte. Com a minha morte, certo? Esse elemento aqui, diz respeito a como. Ou seja, diz respeito ao meio, certo? Ao meio. Através do que eu dou a vida eterna? Eu dou a vida eterna com a minha morte. Então, essa ideia aí será uma ideia instrumental. É aquilo através do que eu dou a vida eterna. É aquilo através do que eu entrego aquele objeto direto. Certo? Então, no grego... Lembre que a gente agora está falando de grego, certo? Apesar de um dos exemplos serem em português, para você iniciar aí esse seu trabalho aí com o dativo, a gente está explicando em português justamente para você entender melhor, fixar melhor isso na sua mente em português, para a gente poder aplicar isso no grego. Então, com a minha morte, é o meio através do qual eu dou a vida eterna. Então, ela responde, esse ponto responde a seguinte pergunta. Qual é a pergunta? Como eu dou a vida eterna? Como eu dou a vida eterna com a minha morte? Certo? Eu dou a vida eterna com a minha morte. Isso seria, então, o dativo. Eu teria essa noção aí, instrumental aí, dentro desse ponto. Ok? E o locativo, certo? E o locativo? O locativo seria um outro elemento. E já que eu coloquei aqui, eu dou a vida eterna, nós vamos trabalhá-lo aqui nesse outro quadro, certo? Mas você vai entender no final das contas. Vamos fazer um outro quadro aqui. E tudo para completar a ideia de eu dou a vida eterna, certo? Vamos colocar aqui para ficar claro para todo mundo, certo? Eu dou a vida eterna. Eu dou a vida eterna. E aqui, dentro desse quadro, eu vou colocar aqui uma ideia locativa. Eu dou a vida eterna no Calvário. No Calvário. Ou seja, a ideia aqui vai ser a ideia do local. Eu dou a vida eterna no Calvário. No Calvário diz respeito a local. Certo? Então, isso vai responder ao ponto, né? Quando nós temos a ideia locativa, ou seja, envolve essa questão de lugar, eu estou respondendo a uma outra questão. A questão do onde, certo? Onde eu dou a vida eterna no Calvário, diz respeito ao local onde eu dou a minha vida eterna. Estou aqui pegando na cabeça aqui para tentar explicar para você que no português, nós chamaríamos esse no Calvário aí, talvez, de um adjunto adverbial, né? Mas, no grego, muitas vezes, ao invés de utilizar um adverbio, o autor vai utilizar um substantivo com o dativo para indicar localidade, para indicar o local. Certo? Então, essa ideia locativa aí também vai ser trazida a partir do dativo, ao invés de trazer um adverbio. E, nesse sentido, o dativo para o sistema de cinco casos vai trabalhar com todos esses elementos aqui. Tanto o elemento de interesse, ou seja, o dativo puro, quanto o dativo instrumental, quanto o dativo locativo. Certo? Tudo isso, tudo isso, tudo isso. Dativo puro, instrumental, locativo, interesse, meio lugar, tudo isso é um só para o sistema de cinco casos. Tudo isso é dativo, certo? Não é um caso diferente. É um caso só para três funções diferentes e outras tantas que nós ainda vamos trabalhar, mas aí para você ter uma ideia do que a gente está tratando aqui, do que a gente está trabalhando aqui, certo? Então, lembre-se, interesse, instrumentalidade, ou meio, e localidade, certo? Lugar. Tudo isso é dativo. Quer dizer, não é que tudo isso é dativo. A gente vai ter adverbios que vão indicar meio e outros adverbios que vão indicar localidade. Mas, no Novo Testamento, em muitas vezes, em muitos casos, nós vamos utilizar, é utilizado um substantivo no dativo para indicar essas ideias aí de instrumentalidade, de localidade, de interesse também. Tudo isso é a partir do dativo, certo? Muito bem. Tendo explicado isso, vamos aqui para um exemplo, certo? Para isso ficar mais claro para a gente. Vamos aqui traduzir, né? Porque, então, car, né? Porque, eu pide, olha aqui, na esperança, é sothemen. Então, o Edu Ceta aqui com a ideia de passividade, certo? Então, tei e sothemen, aliás, e sothemen, tei aqui diz respeito ao eu pide. Tudo isso aqui é uma construção só, certo? E sothemen é fomos salvos. Então, passividade aqui. O Theta, certo? O Theta aqui, muitas vezes, tem a ideia de passividade no grego. Então, sothemen, fomos salvos. Ora, esse ora não foi traduzido, né? O mas, talvez, aqui o dê. Elpis, esperança. Blepomenem. Blepomenem. Seria a ideia, seria uma forma aqui de caracterizar esse elpis aqui. Ou seja, é esperança que se vê. Lembra de blepom, que significa eu vejo, certo? Então, esse blepomenem está caracterizando elpis aqui. O que é esteem é o pis, ou seja, não é esperança. Esperança que se vê. O que é esteem é o pis, não é esperança. Pois, gar, roblepem. Ou seja, o que alguém vê. O que vê, porque esse tis é alguém, certo? Então, o que se vê, o que alguém vê. O que vê é roblepem. Tis é alguém. Então, o que alguém vê é o pis, aí. Como o espera. Certo. É um pouco difícil, aí, de traduzir letra, é, epsilíter, né? Palavra por palavra, mas, basicamente, é o pis, aí, aqui, um ponto de interrogação, e espera. Como o espera. Ou seja, toda a ideia, aí. Mas, quero chamar a sua atenção, aqui, para o e-sothemen. Fomos salvos. E aqui, nós temos tei. Temos esse tei aqui, mas tem um iota subscrito. Acabei apagando aqui. Deixa eu colocá-lo aqui em branco, para ficar mais fácil para a gente ver. Temos um iota subscrito, que é, diz respeito a esse mesmo iota aqui, com uma ideia de dativo, certo? Dativo, dativo, dativo. Nós temos dois dativos aqui. É o pide e tei. Ou seja, na esperança, tudo isso é dativo. Tei é o pide. Perceba, então, que como a revista atualizada traduziu, na esperança, nós temos um dativo aqui, com uma ideia de que? Se nós temos um em, aí, mais a preposição a, um na esperança, nós falamos que o dativo, no caso, para o sistema de oito casos, era dativo, com uma ideia de interesse, localidade e instrumentalidade. Aqui, nós teríamos um exemplo de localidade. Nós somos salvos na esperança. Na esperança, nessa localidade, nessa esfera aí, talvez vamos chamar assim, chamada esperança. Nós somos salvos nesse lugar, nesse lugar, nessa esfera, na esfera da esperança. É assim que a atualizada traduziu. Será que essa é a tradução? Nós temos algumas opções, já que falamos sobre isso, né? Nós temos algumas opções. Que opções são essas? Tegar é o pide e sotemen. Nós temos, então, já que a gente falou sobre dativo puro, dativo instrumental e dativo locativo, a ideia de interesse, a ideia de meio e a ideia de lugar, nós temos, então, nós somos salvos para a esperança, para a esperança, nós somos salvos, para aqui, pela esperança, ou nós somos salvos na esperança. Tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença. Você não concorda comigo? Vamos lá. Eu sou salvo, nós somos salvos para a esperança. Esse para a esperança seria uma ideia de fim. Eu fui salvo com esse propósito, para este fim. Deus me salvou, né? Nós fomos salvos, está aí na voz passiva. Nós fomos salvos para a esperança. Tem um propósito, um fim para o qual eu fui salvo e foi para a esperança. Esse foi o interesse pelo qual Deus me salvou. Ou pelo meio, ou seria o meio, pela esperança, a ideia instrumental. Nós somos salvos pela esperança. Ou seja, a esperança é um meio através do qual eu sou salvo. Será que é essa a ideia? Ou seria uma ideia locativa, como já apresentamos, né? Nós somos salvos na esperança. Ou seja, o local, a esfera em que eu sou salvo é a esperança. Bom, isso cabe a nós entendermos melhor, porque o dativo, ele te traz essas opções. Então, lembra que algumas vezes eu tenho falado, né? Já para você, que o dativo, aliás, que o grego, às vezes, as pessoas têm o grego como se ele fosse a chave mestra para resolver todos os pontos exegéticos e hermenêuticos e todas as questões vão ser resolvidas pelo grego. Não é o caso. O caso aqui mostra justamente o contrário. Nós temos o dativo aqui. Um dativo sendo utilizado, nosso iota subscrito e o elpid. E, então, assim nós temos três opções, certo? Três opções. Pode ser qualquer uma delas, sintaticamente falando. Então, o grego, nesse caso, ele não resolveu a questão, na verdade. Ele nos trouxe mais opções para a gente entender que não é tão simples assim, certo? Muito bem. Tendo explicado isso, vamos, então, para a forma como a gente pode explicar melhor essas opções aí. Já dei um toque no slide anterior, mas só para a gente explicar melhor aqui. Então, a tradução, nós somos salvos. E a implicação teológica, certo? Perceba que tem uma implicação teológica aqui presente. As questões gramaticais dizem respeito diretamente a questões teológicas. Então, vamos lá. A indicação teológica sobre a questão da esperança. Quando nós somos salvos para a esperança, então, essa esperança, ela é personificada. Eu sou salvo para a esperança, certo? Então, nós somos salvos. Neste caso aí, a esperança, ela torna-se o fim da salvação. É como se eu fosse chegar nessa esperança, como se ela fosse personificada. Então, nós somos salvos para chegar na esperança, para chegar nesse fim, nesse ponto. Enfim, então, ela recebe essa personificação. Pela esperança, seria justamente, aqui falamos de para a esperança. Então, pela esperança, seria, ela é considerada como um meio usado na salvação dos homens. Então, ela é um meio. Antes aqui, ela se tornava um fim. Agora, ela é um meio. Nós somos salvos através da esperança. Nós temos uma esperança e Deus usa essa esperança para a nossa salvação. Algo mais ou menos assim. É uma implicação teológica que precisa ser trabalhada aí, se a ideia for pela esperança. A ideia na esperança seria tida como a esfera em que a salvação ocorre. A esfera em que a salvação acontece. A salvação acontece num certo lugar, numa certa localidade, numa certa esfera, num certo campo. Esse campo é a esperança. A resolução desse ponto, como Wallace vai dizer, depende do contexto teológico paulino, certo? Nós vamos olhar para Paulo e vamos ver o que Paulo fala sobre a esperança, o que Paulo vai falar sobre a salvação e como a gente pode responder a essa questão. E isso é um trabalho, então, que o exegeta tem que fazer. Eu não vou resolver para você esse ponto agora, certo? Não é o meu propósito, mas para você entender que essa questão precisa ser trabalhada a questão aí do contexto teológico, já que o contexto gramatical sintático não resolveu, na verdade, trouxe mais opções para a gente, ok? Então, sendo assim, dentro do sistema de cinco casos, o dativo pode ser definido como o caso do interesse pessoal, ou seja, é o caso do interesse pessoal, da referência, do desrespeito a, ou seja, aquilo para o que eu faço. Então, eu entrego a vida para as ovelhas, ou seja, esse é o interesse, é o motivo pelo qual, é aquilo pelo que eu faço. Então, eu faço com referência às ovelhas, o objeto que indireta, aquele que recebe o objeto direto. No sistema de cinco casos, o dativo também pode ser definido como o caso da posição, que diz respeito à sua localidade, a ideia locativa, ou do meio, que diz respeito à instrumentalidade. Eu dou a vida para as ovelhas, no caso aí, eu dou para elas, eu dou a vida através da minha morte. Então, nesse caso aí, seria a ideia de meio, enfim, tudo isso para mostrar para você que o caso dativo, ele tem esses três pontos. Então, se tem algo exatamente do que você lembrar aqui, do que a gente falou, lembre-se dessa definição, que é como o dativo vai ajudar você. Interesse pessoal, posição e meio. São funções que o locativo traz, são as funções mais gerais. O que nós vamos trabalhar nas próximas aulas vai ser justamente como a gente pode especificar esses usos dentro desse campo maior aí de definição. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude para as próximas aulas e até a próxima. Valeu!